O destino é que me trouxe Pra dar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou Meu pai é caranhão, meu sobeirão, minha grandaia Levo a vida numa rua e não perdoa o rabo de saia O pé eu já fiz setenta, mas adormindo em pegar o pé E falte tudo na vida, mas só não pode faltar mulher Se eu te levar pra casa Tá briga, tá briga, tá briga Tá briga porque o meu pai também quer Se eu levar pra casa é sua mulher Nós gostaríamos de agradecer Primeiramente a Deus por estar aqui nessa noite tão gostosa Com tanta gente bonita Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, pelo carinho Esse calor humano, essa energia gostosa que vocês passam pra nós Nós vamos mandar em forma de música pra vocês Vamos trabalhar muito, com muito amor Vamos fazer destinar nesse palco aqui hoje Oito discos de ouro na nossa caveira Vamos trabalhar muito mesmo Com muito amor e carinho pra você que veio Tá certo? Legal Eu parecia um pandeiro surrado na sua mão Batendo descompassado Igual meu coração Sozinho abandonado Chorava olhando pra lua Eu perdi a paciência Foi matar minha carência Com a melhor amiga sua Vai pedir amor Vai querer voltar Quando um ver de outra Está tomando seu lugar Vai pedir amor Vai querer voltar Quando um ver de outra Está tomando seu lugar Vai pedir amor Vai querer voltar Quando um ver de outra Está tomando seu lugar Vai pedir amor Vai querer voltar Quando um ver de outra Está tomando seu lugar Está tomando seu lugar Vai pedir amor Novinha, novinha Uma criança ainda E nós vendo aí Um cara que é amigo da gente Um cara que a gente conhece há muitos anos Trabalhando É claro que dificuldades existem Mas o cara está trabalhando Fazendo com que a cidade cresça Então o Juca falou Hoje eu quero fazer um show Para a minha gente Para o meu povo E está aí Que maravilha E nós é simprão de tudo assim Um, dois, três, quatro, três Nós é calvoi, nós é pião, nós é marrudo Nós é simprão de tudo 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 De manhã cedo Nós tomamos banho gelado Quanto em gádeos Entramado Nós pinga-te-má-teteu Vamo pra massa Pega no cabo Deixado Aqui de graça Não vem nada A plantação já floresceu Nós é um amigo Que vem pra gluteal Pra vir Mas pelo lado Tem semente de café Tem tanta gente Cheia de granada Mas não é por o seu livro Tão feliz que nem nós é Nós é calvoi, nós é pião, nós é marrudo Nós é simprão de tudo Nós é simprão de tudo Se alguém vai sair na mão Nós é assunto Nós é simprão de tudo Nós é simprão de tudo Vamo! 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 Só não se ganha uma mulher no grito Não adianta um buquê de flor Não é preciso por falar Cuidado Nem ser educado Pra falar de amor Ser carinhoso é coisa do passado Vou te falar como é que tem que ser Já não se ama confundidamente De agora pra frente O cara, 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 o cara O Karate Caralho, o Karate Rolenex O Karate Carreão, o Karate na mão, o calão de cheque O Karate Carreão, o Karate Rolenex O Karate Carreão, o Karate na mão, o calão de cheque Cadê ela? 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 A minha namorada que era tão boa Quando eu convidei pra ser minha madruga Eu me importo na ré pra que ela se foda E agora eu tô com essa cara de boi Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Conversando com o Juca hoje à tarde, ele me disse o seguinte Filipe, antes de eu ser prefeito, eu tinha sonho assim De um dia ser prefeito dessa cidade e fazer um show com vocês Eu sou fã da adulta há muito tempo e tal Cadê o Juca? Tá vindo aí Tá vindo aí o Juca Chega aí, Jucão Ei, menino, não é brincadeira Pode aplaudir o Juca, esse senhor merece Pode aplaudir Olha, eu tô contando pro pessoal aqui que você falou Você vai ter que confirmar isso agora O Juca há muito tempo que é nosso fã, que é nosso amigo E ele falou, um dia eu vou ser prefeito dessa cidade Vou fazer um show com vocês Tá aí, pra nós, um sonho realizado Obrigado, viu Juca? Eu não fiz um show só pra Traviju Eu fiz pra toda a região Mas pensei mais na minha população E hoje, fico contente de ver todos vocês aqui Então... Olha que maravilha Obrigado, obrigado Mais um sonho realizado na administração 2005 e 2008 Felipe Falcão ao vivo pra vocês Ele passava pra nós aqui no cabari O sentimento família, gente Tanto isso é importante Né? Hoje é o sentimento mais importante do ser humano E o Juca fez questão de trazer a família para a praça É o lugar onde o povo com graça Onde o povo se confraterniza E hoje, nesse aniversário tão gostoso de Traviju A participação nossa, muito simples Mas com muito amor De Felipe Falcão Tá certo, Felipe? Maravilha Disse tudo E agradecer ao bom Deus Que nos mandou uma chuva pra apagar a poeira Olha que clima gostoso Maravilha Maravilha Nós vamos curtir até a madrugada aí, pessoal Boa festa pra vocês Feliz ano novo Legal Legal Obrigado, Juca Legal Apague a luz Venha se reitar Chega de ficar andando pela casa Como prometi Não vou te tocar Basta só dizer boa noite E se descansar Já entendi Já entendi Sei que não quer mais Eu prometo me virar pro lado Te deixar em paz Já que a emoção Não te prende Não te prende a mim Não te prende a mim Deixa só amanhecer um dia E você pode ir Vai, vai, vai por aí Vai, vai, vai por aí E eu fico aqui E eu fico aqui sozinho com a solidão E eu brigo pra pagar de vez esta saudade Essa vontade Essa vontade De ser feliz De ser feliz E os maiores empresários do Brasil Esse nosso agradecimento Obrigado a você também Meu amigo Juca Juntamente com o Ana Cláudia Ali eu vi Enfim Esse timaço Que faz É trabalhar com vocês Eu quero fazer Um agradecimento Todo especial A cada um de vocês Que veio Prestigiar Essa sociedade Do leitra Travijur Até a próxima oportunidade Se Deus quiser E Ele quer Tchau Que pena Que meus sonhos são lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor Que eu tenho Tantos planos em vão Mas me compara a vida É mesmo assim Ninguém sabe Que amanhã O dia acontece Sorrindo pra nós Alô, obrigado! Tchau!